Música Mais uma vez eu tenho o privilégio de chegar até você com a palavra de Deus aberta para um momento de paz, de alento, de reflexão mas um momento para ouvirmos o próprio coração de Deus Amanhã é o dia dos pais Amanhã estaremos celebrando esse dia tão carinhoso um dia para um abraço, para um beijo, para um presente ou um tempo também de muita lembrança do Pai que já está com o Senhor Nossa vida é marcada pelos recomeços e esses dias são dias assim muito especiais dias para nós celebrarmos, nos regozijarmos, festejarmos também nós estamos vivendo o mês de agosto alguns dizem assim, o mês de agosto é o mês do azar é o mês do desgosto, o mês de agosto é o mês azarado é o mês do desgosto mas nós vivemos de um modo diferente nós vivemos a gosto, mas é a gosto de Deus então para nós esse mês é para vivermos a gosto de Deus é esse mês que queremos estar assim, vivendo intensamente para o Senhor vivendo para alegrar o coração dEle, vivendo a gosto de Deus fazendo a vontade dEle, amando a vontade dEle querendo a vontade do nosso Deus aqui na terra nos deliciando na vontade do Senhor mas eu quero plantar no seu coração hoje, essa véspera do dia dos pais um salmo, o salmo 127, é um presente do Senhor é um salmo que se você puder absorvê-lo em toda a sua plenitude você vai experimentar a beleza do que seja realmente viver a gosto de Deus aqui na terra e viver a plenitude da compreensão que como um pai se compadece dos seus filhos assim o Senhor se compadece daqueles que o temem e os livra não procure ver Deus apenas só como Deus Todo-Poderoso Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele é o Onipotente, Ele é Ele é onipresente, Ele é Ele é onisciente, Ele é mas procure vê-lo como um pai aquele pai presente aquele pai amigo aquele pai carinhoso esse pai que está descrito aqui no salmo 127 diz assim a palavra se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela inútil vos será levantar de madrugada repousar tarde comer o pão que penosamente grandeastes aos seus amados aos seus amados Ele o dá enquanto dormem herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre seu galardão como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta ah que salmo tão maravilhoso e o salmo termina dizendo feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta o salmo termina dizendo que aquele que teme o Senhor esse esse pai os filhos para ele são como flechas na mão do guerreiro ou seja são flechas para serem lançadas ou seja os filhos uma outra geração o pai o filho os netos os bisnetos os filhos são esperança para o Senhor então quando olhamos esse texto feliz o homem feliz o homem que enche deles a sua aljava ou seja o guerreiro tinha várias flechas ali na sua aljava o lugar onde guardava as flechas cada uma delas representando um filho mas naquele filho o seu neto naquele neto o bisneto assim feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta existe existem tantos inimigos nesses dias inimigos que estão tentando destruir aniquilar a família a família é um homem é uma mulher os filhos são frutos de um homem e de uma mulher ou seja uma geração e eu sei que o dia de amanhã quando vamos celebrar o dia dos pais é esse dia de você também começar a deixar o seu coração no coração do Senhor e tendo essa compreensão de espelhar no pai talvez o seu pai não foi pra você aquele referencial que você gostaria que fosse aquele pai que você pudesse falar assim eu quero seguir as pegadas do meu pai quem sabe seu pai abandonou abandonou a família e fez tanta confusão mas é você continua sendo filho dele você não é filho dele por causa das virtudes dele mas você é filho dele porque é filho dele não é o tempo de você continuar aguardando no seu coração ódio raiva rancor pela ausência do pai que você teve aproveite o dia de hoje quem sabe o dia de amanhã pra ligar pro seu pai talvez pra você pedir perdão a ele talvez pra você perdoá-lo também um momento assim que não seja só aquela comida aquele franguinho aquela maionese aquele refrigerante em cima da mesa ou não mais que isso que seja um tempo tão rico pra você realmente dizer o pai dá aquele abraço talvez misturarem as lágrimas mas um tempo de recomeço essas datas elas devem ser celebradas essas datas muitas vezes derretem o coração desfazem muralhas trazem aberturas exatamente para podermos ter relacionamento Jesus falou o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro o que adianta ele ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma o que adianta um pai ser tão bem sucedido em todas as áreas e ter os seus filhos perdidos há uma palavra pra você pai talvez os seus filhos ainda não estejam no caminho do senhor é o tempo de você abraçá-los é o tempo de você ir atrás deles no dia dos pais é o dia de você pai poder realmente dizer como Josué disse eu e a minha casa serviremos ao senhor se tudo na vida é uma escolha 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 mesmo não dar descanso ao sua alma ao seu coração enquanto você não puder dizer como Josué disse eu e a minha casa serviremos ao senhor eu e minha casa estamos servindo ao senhor eu e minha casa nos alegramos porque toda minha casa está salva se seu filho perguntar papai qual presente que o senhor quer no dia de amanhã você possa dizer para o seu filho olha eu quero que você vá comigo à igreja amanhã se você mora aqui em Belo Horizonte que você esteja conosco aqui na igreja da Lagoinha amanhã às 10 da manhã ou às 18 horas qualquer desses dois horários mas durante todo o dia temos reuniões mas eu gostaria também de poder dar um abraço em você você que é pai eu gostaria de dar um abraço também você que é um filho mas o seu pai não está mais aqui quero abraçar você como um pai e desejar que você viva intensamente aquilo que um dia seu pai sonhou por você e não houve a possibilidade de concretizá-lo porque ele partiu mas que você possa viver assim e essa promessa que está aqui do Salmo 127 que você não abra mão dela de forma alguma podendo dizer realmente assim eu vou fazer de tudo eu vou pagar um preço para que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor que ele te abençoe abundantemente e amanhã se ele permitir nesse mesmo horário eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida até lá no nome de Jesus amém